E aí, gente? O que vocês acharam aí do ângulo novo do cenário? Tô tentando deixar ele mais bonito, né? Claramente eu tentando achar meu ângulo mais bonito pro Instagram, mas eu acho que seria tipo de costas com a luz apagada. Putz, eu tenho que fazer a introdução, né? Eu sempre esqueço. Pera aí, eu vou fazer. Ah, finalmente! Ah, então eu tô ligado que tem muita gente que achava que eu ia cair. E tá vendo na sua cara, seu trono? Puta que pariu, será que tá ligado o microfone? Tá. Aquela mudança de humor um pouco bipolar. Eu sou o Murimura e, enfim, no vídeo de hoje, o que eu decidi fazer? Como eu tô sempre lendo os comentários que vocês deixam, tipo, aqui no canal, lá no meu Twitter, no meu Instagram, que pra você que não me segue vai tá, ó, aqui na descrição. O que eu tento fazer lá? Eu tento postar umas fotos conceituais, sabe? Eu tento ser conceitual, pelo menos eu tento. Sabe aquelas pessoas famosas que postam, sei lá, tipo uma foto de uma lata de lixo, mas depois que colocam, tipo, um filtro, fica parecendo, tipo, uma obra de arte? Então, lá eu posto um monte de selfie. Só que no final ficou parecendo, na verdade, a lata de lixo. Cara, eu sempre procuro curtir e responder alguns comentários que são, tipo, elogios, tá ligado? Aqueles comentários que são bem fofos comigo. Sério, isso significa muito pra mim, na moral. Mas assim, né, ainda fucking bem que é, tipo, um comentário em 5 mil pessoas que tem... Sempre tem aquela pessoa que tem alguma coisa pra comentar, alguma coisa... Nossa, eu falei coisa umas 347. Tá, mas sempre tem aquela pessoa que vai pra comentar algo escroto, né? Quando eu falo assim, eu não tô falando, tipo, de crítica construtiva, sabe? Tô falando de comentário de hater mesmo, sabe? Achando que vão me fazer sofrer, sei lá. Eu acho que eles iam se sentir especiais, né? Se eu chorasse por causa deles, mas, mano, logo eu, tá ligado? Choro com comercial de margarina. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu dou atenção, sabe? Pra aquelas pessoas que me apoiam e me dão carinho, que é você aí do outro lado da tela. Agora esses haters, mano, o que eu faço? Eu ignoro. Ou eu posso fazer um vídeo lá nos comentários dele e ganhar dinheiro em cima deles. Tudo bem que eles tão... O YouTube tá dando, tipo, 5 centavos, assim, mas... É uma bomba! Tá, mas bora lá ver o primeiro comentário de hate sobre a minha aparência aqui, que eu demorei milênios pra achar. Porque, sério, eu acho que a gente é o melhor grupo, tá ligado? A gente é muito da hora, só tem gente boa. Também, eu não vou mostrar o username de ninguém, que é pra ninguém aí ir lá no perfil deles e xingar eles de volta. Porque não somos seres mais evoluídos, né, não é? Que nem a Selena Gomez fala lá na música dela, machos com bondade. Que lindo! Mano, em português é muito mais broxante. Tá, mas o primeiro comentário diz assim, ó. Você é um lixo... Não, você e um lixo humano é magro seu anorexico lixo. Mano, como assim, sabe? Essa pessoa, ela fala como se as pessoas que sofrem de anorexia fossem inferiores, o que, obviamente, elas não são nem de anorexia e nem de nenhuma doença, tá ligado? Eu vou falar aqui porque eu sei que tem algumas pessoas aí que se importam realmente comigo e querem saber se eu tô bem, se eu não tô, como é que tá a minha saúde. E eu sou muito grato por ter vocês na minha... Eu dei um leve tapa na sua cara, desculpa. Tá, gente, mas a minha saúde tá ok, sabe? Tipo, eu já fiz vários exames pra ver se tem vitamina faltando e não sei o quê. E não tá tudo ok. A única coisa mesmo, assim, é que, tipo, eu não tenho músculo. Eu não sei nem porque eu falei isso, porque parece meio que um pleonasmo, né? Mas, enfim, meu braço parece uma bisnaguinha que venceu em 2013. Cara, é sério, eu sou tão fraco que, tipo assim, mesmo quando eu vou fazer uma atividade, eu vou idiota, tá ligado? Tipo, descer da escada, a minha perna começa a tremer, mano. Eu tive até que ir no médico fazer um monte de exame lá. Tirei, tipo, uns 16 tubinhos de sangue pra checar minhas vitaminas, pra ver se, tipo, não era coisa neurológica também, pra ver se eu, sei lá, se eu tava com Parkinson. E eu tava me cagando, tá ligado? Sério, eu tava com muito medo de ser alguma coisa. Daí ele olhou bem na minha cara, assim, no meu olho e falou assim, ó. Mano, tá tudo ok. Vocês não tão ligados, eu só tenho até um leve perido de alívio que tava, meu Deus, tava preso ali por uns seis meses. Tá, mas a única coisa que ele me falou sobre aquele problema lá, depois de ver os exames e tudo, é que, tipo, o meu corpo, eu não tenho músculo o suficiente pra sustentar a estrutura, tá ligado, do meu corpo. Eu acho que ele se enganou, sabe? Porque não tem como uma pessoa... Tá, mas depois que ele deu uma olhada lá nos papéis dos exames, ele olhou pra mim e falou, tipo, olha, realmente aqui dá pra ver que você é sedentário, preguiçoso, que não vai nada o dia inteiro, então você vai ter que entrar na academia, fazer atividade física e musculação. Olha que se correr atrás das pessoas que me fazem de trouxa não for exercício, eu não sei o que é. Cara, e pra você que fica pensando aí, por que esse cara fica trocando de cenário a cada três segundos? É pra não ficar tão monótono assim, é pra mudar as coisas, entendeu? Mas enfim, eu não sei como que funciona na escola de vocês, mas pelo menos na minha, antigamente, as aulas de educação física eram horríveis, mano. Por que não era num dia que você tá, tipo, todo animado e cheio de energia, sabe? Era sempre, tipo, sei lá, numa segunda-feira, na primeira aula, sete da manhã, tá ligado? Aí você entrava na quadra, você não sabia se você tava na aula de educação física ou se você tava, tipo, num vídeo de hipnose do Pyong, porque tava todo mundo dormindo naquela desgraça. Cara, e a minha escola, ela não se contentava, né? Ela tinha que ser a diferentona. Por que a gente não tinha aula só em quadra, sabe? Como geralmente é na maioria das escolas por aí. A gente tinha que fazer academia, velho. Tá, mas o pior de tudo, mano, era que, tipo, assim, no primeiro ano do ensino médio, você tinha que se pesar todo bimestre pra ver a sua evolução, tá ligado? E eu sempre pesei, tipo, 50 quilos em cinco anos. Por que que a música parou, velho? Isso não foi uma piada. Cara, e eu tenho certeza que muitos, mas muitos, de vocês são assim também, mas pelo menos quando eu tava na aula de educação física e, tipo, o professor passava um exercício pra você e o seu amigo fazer, por exemplo, é, vocês tem que ficar jogando a bola um pro outro umas 30 vezes, sabe? Basicamente, eu na aula de educação física, eu não recomendo pra vocês fazerem isso, hein? Mas, tipo assim, eu era aquele aluno que, quando o professor não tava olhando, mano, era uma segunda-feira de manhã, eu não queria estar fazendo exercício. Eu ficava, tipo, sei lá, assistindo o vídeo no YouTube, tá ligado? Sei lá, mais ou menos assim. Vai, galera, duas sessões de 30 repetições, vai! 1, 2, 3... 477! 400... Pessoal, eu acabei, eu posso ir lá sentar? Tá, mas enfim, bora lá ler o próximo comentário, ele fala assim, ó. Meu Deus do céu, velho, você não tem vergonha dessas espinhas na sua cara, não? Tem uma gigante na sua bochecha, desculpa, mas sua pele tá muito horrível, velho. Você tá muito feio. Ai, ai, primeiro que assim, esses comentários já faz muito tempo que eu recebi, mas, mano, eu quero dar uma dica pra você que eu fiz esses comentários. Se você tem alguma coisa pra falar sobre a aparência de alguma pessoa e isso não agrega nada pra ninguém, mano... Não tem por que falar! Porque assim, se eu tiver com uma espinha gigante saindo da minha cara, não precisa me avisar, né, Anjão, porque daí eu já vou saber que tem um alien saindo da minha nariz. Então, gente, eu acho que eu já contei pra vocês no Instagram, eu acho, mas faz uns 5 meses que eu tô tomando aquele remédio roacutan, que é super forte, é contra espinha e tal, já tô no último mês. Mas assim, eu comecei a tomar esse negócio porque eu, o Matheus Morimura, eu não tava me sentindo bem comigo mesmo com um monte de cratera na minha cara, não por causa desses haters aí que ficava falando bosta. E é incrível, cara, sempre, mas sempre que eu falo que eu tô tomando roacutan, tem uma pessoa que vem e fala Mano, como assim você tá tomando esse negócio? Você nem tem espinha direito. É óbvio que eu tinha, né, mano? Você só não via porque eu passava literalmente uns 5 quilos de reboco na cara. Também muita gente falou pra eu me aceitar do jeito que eu era e tal. E realmente, mano, eu acho que você se aceitar é extremamente importante, tá ligado? Mas assim, daquele jeito, eu não tava tão feliz assim com a minha pele. Eu queria, mano, eu tava com vontade de mudar por mim. Então, se você, mano, que tá assistindo o vídeo quiser mudar alguma coisa em você porque você não tá se sentindo confortável com você mesmo e não pra agradar as outras pessoas, mano, vai lá e muda, tá ligado? Enfim, deixa eu explicar como funciona esse remédio que eu tô tomando. Tudo que eu falar aqui vai ser a minha experiência, tá? Esse remédio, mano, ele é muito forte. Tipo assim, você pode ter alguns efeitos colaterais, tipo bipolaridade, depressão, pensamentos suicidas, mudança de humor. Por isso que você tem que fazer exame de sangue todo mês pra ver se tá tudo certinho, sabe? E eu não sei o que acontece, mano, mas sabe quando aquela médica ela chega e você coloca aquela borrachinha no seu braço e aperta pra fazer as veias saltarem e vai ficar melhor de ver? Velho, sério, você pode ter uma veia gigantesca aqui no meio com 50 litros de sangue que ela faz questão de furar, tipo, onde não tem, tá ligado? Daí ela fala assim, putz, eu errei, vou ter que furar de novo. Aí no final do dia você já tá com 30 furos no seu braço e se eu fizer força pra cagar, mano, daí eu vou ficar parecendo um chafariz de sangue. Também toda vez que eu vou tirar sangue e a mulher percebe que eu tô, tipo, meio que me cagando, tá ligado? Meio que nervoso, a mulher fala, tipo, olha, fica tranquilo, tá? Vai ser bem rápido, vai ser tranquilo, não vai doer, vai ser só, tipo, uma picadinha de penilongo aqui. Se ele fosse gigante, tivesse uns 30 centímetros e chupasse 47 litros de sangue, mas é tranquilo. Tá, mas enfim, os últimos comentários que eu separei pra esse vídeo são... Cara, pelo amor de Deus, velho, toma vergonha nessa cara, muda esse cabelo escuro, tá parecendo um ninho de passarinho queimado ou uma vassoura, isso faz te parecer muito infantil. Suas mãos parecem um monte de galhos secos, não encosta em mim, nojo. Por que que você cortou o seu cabelo? Tá horrível, bem melhorante, seu bu. Sua boca tá muito vermelha, você usa batom? Porque senão vou me desinscrever, coisa de viado. Nossa, que roupa colorida é essa? É a coisa de gay lixo. Primeiro que gay nem é xingamento, né? É a mesma coisa que custa pra você e falar assim, ah, seu hétero. E não é a roupa de alguém que vai definir a orientação sexual da pessoa, sabe? Pra mim, mano, eu acho meio que besteira ficar classificando roupa de homem, roupa de mulher, tipo, ah, negócio rosa é de mulher, negócio azul é de homem. Mano, se um homem quiser um vestido, sei lá, deixa ele usar, véi. Se a mina quiser usar, sei lá, um shorts de taktel, uma bermuda de taktel da Oakley, deixa a mina, mano. Enfim, gente, espalhe o amor e não o ódio, demorou? Porque assim, e também não esquece de não alimentar os haters, porque é isso que eles querem, sabe? Eles querem mais atenção, porque se você tá no celular, velho, meu Deus do céu, pode pagar mais 600 abdominais, vai. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, já deixa seu like, sério, é muito importante, muito importante mesmo, velho. Vamos tentar bater o recorde. Será que a gente consegue bater a meta de 60 mil likes? Me siga lá no meu Instagram, no meu site de sucesso, que vão estar aqui embaixo na descrição. E acho que é isso, gente, até o próximo vídeo. Dabs... Falou, gente, até. Tchau, tchau, tchau.